Força de fazer o bem pra essa cidade Que por toda minha vida adoro de paixão A flor do meu coração É a rosa Que vem pra fazer bem feito outra vez Com ideias novas ela vem com todo o gás O povo sabe o que ela faz É a rosa É a rosa O seu trabalho transformou essa cidade Ela cuida das pessoas de verdade É a rosa Você sabe o que ela faz Rosa da que Mossoró conhece O seu trabalho o povo não esquece Ela luta pelo povo Ela faz Mossoró dar certo O seu trabalho transformou essa cidade É a rosa